A felicidade É, a gente vive pra isso Tá felizinha que voltou? É? Magulha vai ficar doido Quem diria, eu estou, vou puxar peso, gente Quem diria, né? Aí transformação, agora vai, filho Olha o que acabou de chegar aqui Vou gritar Olha o que chegou, as coisas gostosas Da Dalimania Olha isso, olha aí Olha a minha felicidade, gente, deixa eu falar pra vocês Eu descobri que a minha vizinha É dona dessa bodega toda, vocês acreditam nisso? Olha a minha felicidade Olha isso, tem coxinha Tem coxinha Tem coxinha, tem coxinha? Tem bolinho de aipim com carne Que isso, tem quibe com... Tem quibe com creme Que isso Eu vou ser muito feliz É, né? Eu vou ser muito feliz Tem pão de queijo Vocês estão fazendo o que? Perdendo tempo Nossa, mano, é só aquecer Que felicidade Que felicidade Sua golação maravilhosa Eu te amava que era vizinha Agora eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Mas eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Desce mais um pouquinho Vai Vai saindo, vai saindo da boquinha da garrafa Aqui, ó Para de morder, Cuxo Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou É bom que você sabe o caminho, né, Cuxo Estou feliz com isso Me levaram para conhecer o condomínio Calma, cara É para a esquerda, Fera Esquerda Você sabe quem são seus maiores influenciadores? As cinco pessoas que você mais convive Porque você é a média dessas cinco pessoas Escolha muito bem as suas amizades O relacionamento é uma troca Oi, gente Oi, gente Boa noite Estou passando aqui Para explicar para vocês Tem muitos seguidores meus Que estão reclamando que eu não estou postando mais nada Eu vou voltar Eu vou voltar Postar Postar Calma Porque eu estive passando por tantas coisas Agora que as coisas estão se encaixando Postar por postar Para ter conteúdo Não vou postar Me afastei até do YouTube Agora que eu estou vendo Que eu vou começar Gravar as minhas coisas aqui de casa Então tenha mais um pouquinho de paciência Para de ficar me julgando Porque eu amo vocês Eu gosto de vocês Mas também Não é fácil para mim A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Não é fácil